Música Mario Bros, você tem que salvar a princesa e derrotar o Bowser Mas pra salvar a princesa e derrotar o Bowser você tem que atravessar várias fases E o que acontece nessas fases? Em termos embutidos, você começa na fase 1 e vai terminar provavelmente no mundo 8 Mas durante essas fases, você conseguiu o cogumelo, depois foi atingido por um Goomba Depois ficou pequeno, depois conseguiu escapar do Goomba E aí quando você tava quase chegando no final da fase, você caiu no buraco Essa é a sua história Agora, a gente sabe que depois que você completar tudo isso, a princesa vai estar em outro castelo Isso é a narrativa embutida É muito comum a gente ver a narrativa embutida em jogos que se assemelham a uma experiência cinematográfica E eles querem que você viva aquele roteiro de maneira linear Conduzido pelo jogo Em compensação, é muito fácil ver também a narrativa emergente presente em jogos mais abertos Jogos como O Último Online E jogos como The Sims Às vezes os seus objetivos são poucos Mas as possibilidades são várias E quando a gente fala de possibilidade, na verdade a gente tá falando de opção Quando a gente tá falando de opção, existe um trailer muito óbvio nesse sentido Que é o trailer do Crysis 2 Crysis 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa Mas ele tem o diferencial de poder te oferecer diferentes opções na hora de atuar O trajeto é linear Mas como você vai passar por determinados trajetos, é uma escolha sua E nessa opção, nessa escolha, é que se manifesta a narrativa emergente É me dá o poder Para ser forte Para ser rápida Para ser rápida Para ser rápida A grande verdade é que pra gente ter uma narrativa boa Seja ela emergente, seja ela embutida A gente precisa de uma boa história Muitos jogos são péssimos São anti-exemplos de boa história Mas é jogos que tem uma história muito boa Necessariamente eles são bons jogos? Não Porque no jogo tem interação Tem o gameplay Tem a jogabilidade E a jogabilidade é muito importante Porque é a partir da jogabilidade que você vai ter uma boa narrativa emergente De nada adianta você ter uma boa narrativa embutida Se você não consegue ter uma experiência legal E se você não tem uma experiência legal O jogo acaba não sendo legal Então uma boa história e uma péssima jogabilidade significa uma boa coisa? Não O jogo vai continuar sendo ruim Uma excelente jogabilidade e uma péssima história torna um jogo ruim? Não, ele pode até ser bom Mas se você tem os dois O valor agregado, a experiência como um todo tem muito mais a ganhar O lema Gameplay is King é extremamente importante? É Mas eu diria que o casamento desses dois fatores da jogabilidade com a história é muito mais importante E essa é a minha proposta É analisar diversos jogos Analisar por que os jogos são interessantes Por que eles têm narrativas boas Mesmo se o roteiro deles pode ser muito ruim Ou por que eles têm narrativas muito boas Incluindo o roteiro muito bom E incluindo a mecânica De nada adianta, mais uma vez, você ter um excelente roteiro E uma péssima mecânica Por isso que é importante levar em conta Como que a narrativa daquele jogo se destaca Ela é muito boa em termos embutidos? Ela é muito boa em termos emergentes? Ou ela é muito boa nos dois sentidos? Exemplos como Silent Hill 2 Planescape Torment Grim Fandango Dead Rising Exemplos como Red Dead Redemption GTA 4 Heavy Rain Modern Warfare Fallout Fallout E inúmeros outros jogos E você? Quais jogos você considera bons? Quais jogos você acha que tem uma narrativa boa? Saiba que, independentemente, a narrativa é o que te faz muitas vezes evitar o piloto automático Em vez de ficar simplesmente apertando um botão Você tá ali participando Porque você quer saber o que realmente vai acontecer Então a narrativa agrega um valor enorme à mídia do jogo eletrônico E se a gente for, cada vez mais, avançar essa mídia Fazê-la conquistar novos povos E cativá-los Mostrá-los por que é uma mídia de expressão Com uma importância muito grande A narrativa, certamente, é um passo muito importante pra esse caminho Você concorda? Discorda? Que jogo você acha muito bom também? Deixe seu comentário Participe E... UAU UIVA erm... ... ... A CIDADE NO BRASIL